Senhor, eu me ensino a Te adorar Os meus sapos são somente para Te levar Senhor, eu só quero que a razão Bata forte além do meu coração Senhor, eu quero Te dizer Não consigo ficar longe de Você Se o amor é real e você é a razão Se o amor bate forte no meu coração Jesus, eu Te amo Não consigo ficar longe de Você Não, não Jesus, eu Te adoro Não consigo ficar sem o Seu amor Meu Jesus Se o amor é real e você é a razão Se o amor bate forte no meu coração Se o amor é real e você é a razão Se o amor bate forte no meu coração Jesus, eu Te amo Não consigo ficar longe de Você Jesus, eu Te adoro Não consigo ficar longe de Você Deus, eu Te adoro E você é a razão Oh, oh, oh